Oi gente, oi meus amores, minhas abençoadas, meus amados, meus abençoados, gente hoje eu quero passar pra vocês um sabão em pedra, meus amores, um sabão em pedra que eu aprendi a fazer, primeiro eu fiz pra mim, aí já tá acabando, agora eu fiz o teste, né pra ver se ia dar certo, deu certo, então eu quero fazer pra vocês ver e muito econômico e muito bom, sabão ótimo, gente parei a panela, pra lavar roupa, pra lavar prato, muito econômico mesmo então eu quero fazer pra passar pra vocês, eu fiz pra mim primeiro, pra ver, fiz o teste, deu certo então agora eu quero passar pra vocês, então bora já começar, fazer esse sabão maravilhoso aqui meus amores, ó, o meu, ó, que eu fiz, ó, fiz um monte, entendeu com, vai ser com óleo usado, me deram, o rapaz na loxinete me deu óleo usado e sal da cálcio que ele escama aí eu quero mostrar pra vocês o meu que eu fiz, ó rendeu um monte, eu dei tanta gente, eu dei um bocado, eu dei um bocado de gente aí só tem esse agora que sobrou, tá vendo aqui, gente, aqui tá enroladinho, ó só tem esse que sobrou, eu quero fazer agora pra passar pra vocês, deu certo? aí então, agora eu vou passar pra vocês, bora? vou precisar, ó, dois litros de óleo usado, dois litros de óleo 300 gramas de sal da cálcio, que é de escama, ó o valor, gente, que foi, 5,49 um copo de sabão em pó e 200 ml de álcool, um par de luva, um óculos, eu não tenho aquele protetor, vou usar esse, uma colé de pão ou então batedeira e uma vasilha prástica e 300 ml de água fervendo pra gente dissolver a sal da cálcio, certo? 300 ml de água fervendo, agora a sal da cálcio que é de escama, ó gente, como eu tô bonitinha ó gente, ó, tá de baixo agora que ela vai fervendo, deixa ela derreter bem, gente, ó vou mostrar aí dentro, tá bem protegida, meus amores, viu? ela é 98%, agora, esperar dissolver todinha pra jogar o óleo usado, dá um meus amores, ó, é 98%, tá vendo? é dessa aqui, ó, de escama, 98%, ó, o custo dela, você vai ver o quanto vai me render agora vimmos com o óleo usado, dois litros ela já dissolveu, meus amores, viu? dissolveu toda agora vem um copo de sabão em pó agora vai se mexer sem parar com cuidado pra não espirrar em vocês e com proteção, meus amores, viu? agora vem 200 ml de álcool abaixa a mãozinha tudo com cuidado essa vasilha, meus amores, você descarta, não use pra nada, joga fora, certo? e agora vamos mexer aqui até ela pegar o ponto, daqui a pouco voltamos tem que mexer bem, meus amores, mexer bem mesmo ó, gente, que eu não tenho aquele de proteção é o que eu tô usando aqui, gente, viu aqui, por favor tira, tira uma foto aí, por favor ó como já tá pegando o ponto, meus amores ó como já tá pegando o ponto, você está vendo? e tem que preparar também deixa eu pegar aqui, ó tem que preparar uma vasilha pra colocar o nosso sabãozinho depois de todo o dia solvido, tá vendo? agora a gente esteja aqui, ó e depois de 24 horas vamos desenformar ele e eu mostro pra vocês até daqui a pouco vamos soltar tá, meus amores, você tá vendo? agora vamos deixar aqui 24 horas pra gente partir e depois a gente vai deixar mais um dia no sol ó, pra ele secar bem porque eu esqueci como é que se fala pra ele se... a pluma... como é? pra... pra... amores, gente aqui, ó, meu sabão ó, gente que eu fiz ontem à noite vim trazer pra vocês agora o resultado dele me renderam 14 pedras de sabão ó, gente, aqui, ó tá vendo? e eu quero mostrar pra vocês que foi essa salda caixa que eu usei, gente, ó essa aqui que eu usei, ó 98%, tá vendo? essa aqui, ó olha o valor que ela me custou 5,49 eu fiz 14 pedras de sabão 14 pedras, viu? a única coisa aqui, meus amores que eu aconselho a vocês é diminuir a quantidade de sabão em pó eu achei que eu coloquei muito sabão em pó me deram essa receita e eu coloquei 300 gramas de sabão em pó então era pra colocar 200 gramas de sabão em pó mas mesmo assim deu certo o problema é que ela pegou um ponto muito rápido engrossou logo mas também deu certo 24 horas tá fazendo agora 24 horas olha como já está, gente, ó olha como já está o sabão fiz 14 pedras agora vamos fazer o teste primeiro eu vou fazer o teste passando aqui, ó na panela meus amores é o seguinte naquela hora ali que me deu um um como é que se fala? eu fiquei sem saber o que falar sabe o que era? é que tem que deixar esse sabão curar durante 15 a 20 dias antes antes de usar 15 a 20 dias você tá vendo a espuma? tá vendo o brilho que tá na panela? ó pra isso 15 a 20 dias por causa da salda cáustica ó, gente, ó 15 a 20 dias viu, gente? pra deixar curar por causa da salda cáustica agora vamos fazer o teste num pano de prato vamos fazer o teste agora num pano de prato aqui ele só tem 24 horas ele tem que deixar curar mais deixar secar mais viu, gente? por causa da salda cáustica eu tô fazendo aqui logo que é pra vocês verem que só tem 24 horas como já está tá um pouco mole ainda certo? ó pra aqui, gente ó a espuma que faz, meus amigos é muita vantagem, meus amores a gente faz esse sabão muita vantagem mesmo, ó é muita vantagem mesmo, gente só gastei 5,49 nessa salda cáustica 5,49 depois nessa salda cáustica e um copo de sabão em pó que o sabão em pó eu comprei aquele baratinho aquele brilhante baratinho que se eu gastei ali foi 1 real sim e 2 litros de óleo usado vem cá como eu disse a vocês só gastei essa caixinha de salda cáustica aqui que 300 grama 2 litros de óleo usado que eu peço aqui nas lanchonetes que eles jogam fora então eu pedi e um copo de sabão em pó que se deu ali foram 1 real de sabão em pó no total de tudo eu gastei 6,49 e fiz 14 barras de sabão em pedra limpa e dá brilho nessa panela limpa a roupa deixa a roupa branquinha e dá brilho vocês viram que só tem 24 horas que eu fiz ele só tem 24 horas olha pra aqui gente que coisa maravilhosa vale a pena gente até o próximo vídeo dê o seu likezinho se inscreva no meu canal deixe o seu comentário embaixo por favor gente se inscreve indique compartilhe que vai ter muitas novidades fiquem todos com Deus até a próxima